Estou Estou aflito E às vezes até esquisito É que eu tô Tô levando medo Tô levando cedo Coisas de estranhar Mas não me desespero Nem levo tanto a sério Tenho que andar Pois os problemas vão se afastando Na medida que a gente vai plantando a paz E a volta tem que ser florida Porque a colheita dessa vida Tem que ter raiz Raiz, mano, os raiz Olha o pedágio, meu nego Olha o pedágio Olha o pedágio, meu nego Olha o pedágio Olha o pedágio, meu nego Estou aflito E às vezes até esquisito Que eu tô, tô levando medo Tô levando cedo Coisas de estranhar Mas não me desespero Nem levo tanto a sério Tenho que andar Pois os problemas vão se afastando Na medida que a gente vai plantando a paz E a volta tem que ser florida Que a colheita dessa vida tem que ter raiz Raiz, raiz, raiz Olha o pedaço, meu amigo Olha o pedaço Pagar, pagar, pagar Olha o pedaço, meu nego, olha o pedaço Tem que pagar, mano, tem que pagar, mano Olha o pedaço, meu nego, olha o pedaço Mais na frente tem que pagar, mano, tá vendo? Olha o pedaço, meu nego, olha o pedaço Atenda, grave, va o pedaço Olha o pedaço, meu nego, olha o pedaço Obrigado Vale